Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Na videoaula de hoje vamos resolver esta questão que diz para a gente o seguinte, de o nome da amina a seguir. Para a nomenclatura de uma amina, você vai pegar a parte onde você tem o nitrogênio e chamar pelo próprio nome da função de amina. Já a outra parte onde você tem os átomos de carbonos aqui, você vai chamá-los de ramificações. E uma ramificação, quando você tem apenas um átomo de carbono, você utiliza o prefixo met, que é o primeiro prefixo quando você só tem um carbono. E a terminação é a terminação de ramificação, que é a sílaba il. Então você tem aqui uma ramificação do tipo metil. Aqui em cima a ramificação é do mesmo tipo, você só tem um carbono, met. Terminação de ramificação, il. Logo, você tem dois grupos metil. Quando você tem duas ramificações iguais, você vai escrever a palavra de antes de escrever o nome da ramificação. Então você escreve dimetil e o nome aí da sua função, que no caso é amina. Seria o nome da sua cadeia principal. Como a amina se comporta como sendo uma cadeia principal, você coloca aqui, ó, amina. O nome desse composto é dimetilamina. Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Eu espero que você tenha compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula. Então, bons estudos para vocês e tchau, tchau! 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 Tchau!